DURIDUM 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 REFORMA 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 IMPORTAR 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 FRASE 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 NOBRAR NOBRAR DOBRAR 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 Globo Exame 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 Língua 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 Defender 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Durido Durido Reforma Reforma Importar Importar Frase Frase Dobrar Dobrar Globo 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 Exame Exame Língua 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 Defender 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 A futuro A futuro Oficial 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 Arme 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 Lama 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 Em Linha Rita. Retorna. 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 Cliente. 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 Difundido. 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 Presente. 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 Poluit. 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 Oficial. 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 Armã. Armã. Lama. Lama. Complexo. 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 Em Linha Rita. Em Linha Rita. Retorna. Retorna. Cliente. Cliente. Difundido. Difundido. Presente. Presente. Poluir. Poluir. Senior. 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 Casamento. 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 Média 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 Montantes 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 Sofra 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 Perderes 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 Minguem 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 Taxa 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 Fábrica 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 Provista 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 Senior 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 Casamento 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 Média 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 Montantes 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 Perder-se. Perder-se. Ninguém. Ninguém. Taxa. Taxa. Fábrica. 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 Provista. Provista. Fortuna. 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 Custo. 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 Corrigir. 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 Multidão. 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 Andorinha. 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 Andorinha Problema 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 Tímido 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 Admirar 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 Classificação 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 Dramo Dramo Fortuna 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 Custo Custo Corrigir 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 Multidão Multidão Andorinha Andorinha Problema 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 Tímido 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 Admirar Admirar Número Classificação 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 Ramo 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 Incentivar. 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 Arco. 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 Realizar. 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 Salário. 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 Palestra. 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 Costa. 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 Perfeito. 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 educar muito pequeno Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Inferior. Inferior. Incentivar. Incentivar. Arco. Arco. Realizar. Realizar. Salário. Salário. Palestra. Palestra. Costa. Costa. Perfeito. Perfeito. Educar. Educar. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Chefe. 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 Elogio. 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 Vale. Causa. 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 Adolescente. 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 Surdo. 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 Voz. 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 Grenf. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Uniforme. 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 uniforme chefe chefe elogio elogio val val causa causa adolescente adolescente surdo surdo voz voz greve greve arma de fogo arma de fogo uniforme uniforme tarifa 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 possivelmente 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 casal Casal Leve 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 Avise Previo Avise Previo Avise Previo Avise Previo Terrible 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 Terrível Depressivo 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 Ângulo 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 Sobrinha 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 Enterrar 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 Tarifa Tarifa Possivelmente Possivelmente Casal Casal Leve Leve Avise prévio Avise prévio Terrível 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 Depressivo Depressivo Ângulo Ângulo Sobrinha 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 Enterrar Enterrar Acertar 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 Confortável Acertar Confortável 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 Coffertável Chão, chão, cego, 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 índice, índice. Índice, índice, objetivo, 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 cotovelo. Cotevelo, cotevelo, cotevelo. Cultura. 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 Músculo. 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 Cronograma. 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 Acertar. Acertar. Confortável. 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 Chão. Chão. Cego. Cego. Índice. Índice. Objetivo. 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 Cotovelo. 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 Cultura. Músculo. Cotelso. Conecze. 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 Conepaced. Conter Conter Alma 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 Ansioso 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 Intentar 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 Através 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 Geral 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 A principal Através 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 Nível Nível Importam 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 Pista 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 Conter Conter Alma Alma Ansioso Ansioso Intentar Intentar Através Através Geral Geral A principal A principal Nível 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 Importam Importam Pista Pista Turent 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 Cultar 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 JURAR 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 PRAZO 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 MÉDIO 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 MISTÉRIO MISTERIO 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 PAS 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 ROMANTICO 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 CONCURSO 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 JOALHERIA 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 durante, durante, cultar, cultar, jurar, jurar, prazo, prazo. Médio, médio, mistério, mistério, paz, paz, romântico. Concurso, concurso, joalheria, joalheria. Morango, morango, morango. Selecionar, selecionar, selecionar. Aeronave, 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 Aeronave. Superior, 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 superior. Levantar, levantar, levantar. Discutir, discutir. Discutir, discutir. Menção. 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 Poder. 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 Maçante. Maçante. Maçante Maçante Perda 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 Morango Morango Selecionar Selecionar Aeronave Aeronave Superior Superior Levantar Levantar Discutir Discutir Menção Menção Poder Poder Maçante Maçante Perda 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 Emprestar 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 Importante 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 Respiração Latido 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 Gesto 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 Calor 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 Especialmente 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 Março 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 Vão 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 Linha 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 Respiração Latido Latido Gesto Gesto Calor Calor Especialmente Especialmente Março Março Vão Vão Linha Linha Eleger 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 Dúvida 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Salto 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 Adiante 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 Molhado 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 Reduzir 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 Continuar 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 Desajo 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 Carvão 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 Eleger Eleger Dúvida Dúvida Assim sendo Assim sendo Salto Salto Aviante Aviante Molhado Molhado Reduzir Reduzir Continuar Continuar Desajo Desajo Carvão Carvão Fechar 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 Sempre Que Inventar 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 Víquido 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 Provável 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 Aconselhar 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 Região 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 Difícil 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 Operar 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 Medicum Medicum Médico Médico Fechar Fechar Sempre que Sempre que Sempre que Inventar Inventar Líquido 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 Provável Provável Aconselhar 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 Região 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 Médico 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 Aposta Aposta Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Convite 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 Aldeia 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 Deslizar 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 Reunir 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 Sessão 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 Diretor 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 Campo 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 Sessão Sentido Aposta Aposta Algum lugar Algum lugar Convite Convite Aldeia Aldeia Deslizar Deslizar Reunir Reunir Sessão 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 Diretor Diretor Campo 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 Vista 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 Dívida 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 Resistente Resistente Trancar 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 Sangue 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 Suave 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 Cours 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 Tampin 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 Preguiçoso 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 Vista Vista Dívida 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 Espaço 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 Resistente Resistente Trancar 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 Sangue 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 Suave Suave Curse Cours Curse Corse Cours Tampin Cours Tampin Preguiçoso Pia Roman Pia 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 Violento 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 Eutrónicos 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 Local 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 Tigela 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 Com 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 Rota 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 Conjunto 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 Tiro 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 Nós 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 Pia Pia Violento Violento Iutrónicos 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 Local Tigela Tigela Com Com Rota Rota Conjunto Conjunto Tiro Tiro Nós Nós Palácio 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 Ocorrer 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 Favôr Soma 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 Já 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 Momento 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 Solta 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 Cumprimento Cumprimento Comprimento 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 Período 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 Mensagem 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 Palácio Palácio Ocorrer Ocorrer Favor Favor Soma Soma Já Já Momento Momento Solta Solta Comprimento Comprimento Período Período Mensagem Mensagem Além 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 Miss 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 Solteiro 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 Descrever 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 Decidir 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 Empresa 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 Convidado 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 Atrás 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 Névoa 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 Hábito 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 Além Além Mês Mês Solteiro Solteiro Descrever 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 Decidir 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 Empresa 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 Convidado 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 Atrás Atrás Névoa 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 PESSAGEIRO AGUENTAR 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 CONSISTE 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 EXPERIÊNCIA 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 PRATA 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 IUMENTAR 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 RÁIS 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 CRU 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 DESAPONTADA DESAPONTADO 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 conduzir 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 passageiro passageiro aguentar aguentar consiste consiste experiência experiência prata prata elementar elementar raiz raiz cru cru desapontado 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 conduzir 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 droga 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 sociedade 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 aceitar 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 ganho 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 Anjo 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 Segredo 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 Registro 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 Superfície 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 Explicar 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 Extensão 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 Droga Droga Sociedade Sociedade Aceitar Aceitar Ganho Ganho Anjo Anjo Segredo Registro Registro Superfície Superfície Explicar Explicar Extensão Extensão Justo 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 Servir 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 Entre Entra Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Olavo 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 Promessa 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 Recioso 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 Sinto-as Sinto-as Simples Simples Cintura 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 Frente 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 Justo Justo Servir 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 Entre Entre Pedir emprestado Pedir emprestado Olavo 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 Promessa Promessa Recioso Recioso Simples 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 Cintura 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 Frente 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Campanha 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 Muito 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 Marca 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 Rápido 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 Pertencer Enquanto 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 Horror 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 Comércio 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 Inteligente 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Campanha 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 Muito Muito Marca Marca Prima Rápido Rápido Comércio Pertescer Rápido 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 Pertescer Horror Comércio Comércio Inteligente Inteligente Reclamar 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 Estúpido 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 Menor 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 Cansado 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 Facto 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 Proveja Proveja Junção 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 Bill mothers Cansado Cansado Precisamos Menor Menor Elétrico Elétrico Cansado Cansado Facto Proveja Proveja Junção Junção Independente Independente Ponto Ponto Gosto 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 Academia 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 Necessário 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 Falta 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 Todo Como um ouro Peça Acordado 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 Real 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 Criu 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 Gosto Gosto Academia Academia Necessário Necessário Falta Falta Todo Todo Com um ouro Com um ouro Peça Peça Acordado 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 Real 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 Criu Criu Lacuna 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 Aumentar. 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 Exigem. 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 Fundo. 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 Comparecer. 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 Informar. 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 Capítulo. 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 Corredor. 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 Águia. 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 Coragem. 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 Lacuna. Lacuna. Aumentar. Aumentar. Coragem. 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 Informar Capítulo Capítulo Corredor Corredor Águia Águia Coragem Coragem Amostra 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 Aço 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 História 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 Célula 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 Respeito Igual 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 Divertir-se 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 Divertir Exército 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 Ganhar 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 Capitão 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 Amostra Amostra Aço Aço História História Célula 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 Respeito Respeito Igual Igual Divertir 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 Exército 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 Ganhar Ganhar Capitão Capitão Descente 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 Nem 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 Mueva 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 Nenhum 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 Verveiro 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 Travesseiro 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 pipa 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 mince 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 sivonec 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 pekotz 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 paciente paciente nei nei moeda moeda nenhum nenhum berbeiro berbeiro travesseiro 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 pipa 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 mente mente sivonec 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 pekotz 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 amizade 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 Plação 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 Tubarão 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 Carpinteiro 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 Perfeito 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 Relativo 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 Entrar 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 Apertar 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 Significar 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 Vela 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 Amizade Amizade Plusão Pelação Tubarão Tubarão Carpinteiro Carpinteiro Perfeito Perfeito Relativo 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 Entrar Entrar Apertar Apertar Significar Significar Vela 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 De Várias De Várias de várias de várias século 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 compor 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 gás 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 guerra guerra gás 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 Combustível Caridade 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 Acontecer 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 Sussurro 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 De várias De várias Sécul Sécul Compor 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 Gás Gás Guerra 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 Multiplicar 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 Combustível Combustível Caridade 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 Acontecer 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 Sussurro 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 Militares 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 Comparar Comparar Dificilmente 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 Propósito 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Guarda 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 Vaso 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 Companheiro 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 Lá Militares Militares Comparar Comparar Dificilmente Dificilmente Propósito Propósito Ao longo Ao longo Guarda Guarda Vaso Vaso Companheiro Companheiro Comunitar Comunitar Lá Lá Público 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 Segue 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 Dúzia 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 Confundir 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 Perceber 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 Nativo 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 Perdoar 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 Adormecido 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 Público Público Temperatura 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 Segue 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 Bombear Bombear Dúzia 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 Confundir 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 Perceber Perceber Nativo 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 Perdoar 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 Adormecido Adormecido Apesar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Acho 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 Ceremonia 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 Svola 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 Cupa 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 Esforço 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 Escopo 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 Comum 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 Cidadão 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 Apesar Apesar Desenho animado Desenho animado Ceremonia Apesar Ceremonia Ceremonia Cewola Cebola Culpa Culpa Esforço Esforço Escopo Escopo Comum Comum Cidadão Cidadão Concentrado 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 Cruz 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 Estômago 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 Solitário 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 Ansioso 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 Tribunal 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 Morto 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 Pauzinho 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 Arrepender 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 Orgulhoso 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 Concentrado Concentrado Cruz Cruz Estômago Estômago Solitário Solitário Ansioso Oscioso Tribunal Tribunal Morto Morto Pauzinho Pauzinho Arrepender Orgulhoso Orgulhoso Altamente 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 Espero 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 Ladra-o 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 Luta 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 Útil 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 Deserto 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 Jornal 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 Outro 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 Relação 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 Recuperar 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 Altamente 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 Espero Espero Ladra-o 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 Luta Luta Deserto 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 Jornal 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 Recuperar 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 Cerca 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 Examinar 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 Dividir Divididos 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 Pista 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 Fresco 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 Personalizadas 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 Marinha 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 Pulmão 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 Pena 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 Pulmão 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 Cerca Cerca Examinar Examinar Dividir Dividir Lista Fresco Fresco Personalizadas Personalizadas Marinha Marinha Pulmão Pulmão Pena Pena Borboleta Borboleta Até 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 Conveniente 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 Dinheiro 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 Viver 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 Perigo 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 Descobrir 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 Erro 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 roubar 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que a ter conveniente conveniente dinheiro dinheiro viver viver perigo perigo descobrir descobrir erro erro dor roubar roubar a não ser que a não ser que animado 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 sabedoria 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 vizinho 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 culpado 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 chuveiro 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 despertar 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 comprimido 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 Algria 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 Valor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Animado Animado Sabedoria Sabedoria Vizinho Vizinho Culpado Culpado Cheveiro Cheveiro Despertar Despertar Comprimido Comprimido Alegria Alegria Valor 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 Lidar com Lidar com Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Inferno 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 Cargol 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 Mordida Unha 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 Documento 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 Comunicar 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 Balanço 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 Alvorcer 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 Pelosos 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 Em voz alta Em voz alta Inferno 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 Carregar Carregar Mordida 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 Unha 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 Documento 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 Comunicar 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 Piedosos, contra, 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 contra. Meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Meio ambiente, autores, 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 montanha, montanha. Desafio, 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 desafio. Considerar A floresta A floresta A floresta Nota 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 Exceto 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 Contra Contra Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Outor 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 Montanha 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 Desafio Desafio Considerar Considerar A floresta A floresta Nota Nota Internacional Internacional Exceto Exceto Liberdade 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 Estrutura 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 Chatealpe 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 Mastigaço 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 Subir 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 Trigo 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 Cadaia Cadaia Cadeia 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 Tvicas 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 Cur Quadra Quadra Exibição 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 Liberdade Liberdade Estrutura Estrutura Chateado Chateado Mastigás Mastigás Subir Subir Trigo Trigo Cadeia Cadeia Dedicar Dedicar Quadra Quadra Exibição Exibição Orgulho 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 Vásico 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 Doença 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 Unidade 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 Antepassado 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 De repente De repente De repente De repente Poema 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 Dicionário 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 Desastre 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 Instante 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 Orgulho Orgulho Basico Basico Doença Doença Unidade Unidade Antepassado Antepassado De repente De repente Poema Poema Dicionário Dicionário Desastre Desastre Instante Instante Exato 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 União 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 Padronizar 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 um negócio um negócio um negócio um negócio acidente 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 aparecer 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 habilidade 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 tendir 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 congelar 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 alarme 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 exato 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 união união padronizar padronizar negar 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 acidente 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 aparecer 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 habilidade 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 tender 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 congelar 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 alarme 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 quadro arqu royal quadro armes quadro armes ar quadro armes medo 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 Medo, gigante, 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 gigante. Oceano, fornecem, fornecem, fornecem. Exercício, 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 exercício. Pressione, pressione, pressione. Evitar, 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 evitar. Forma, forma, forma. Lembrar, lembrar. Lembrar, quadro, armação, quadro, armação. Medo, medo. Gigante, gigante, gigante. Oceano, oceano. Fornecem, fornecem. Exercício, exercício. Pressione, pressione. Evitar, evitar, evitar. Forma, forma. Lembrar, lembrar. Breve, 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 breve. Pressa, pressa, pressa. Além disso. 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 Aplique, aplique, sólido, 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 de acordo com Comunidade 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 Propriedade 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 Auxiliado 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 Prémio 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 Prév Prév Prémio 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 Além disso Além disso Aplique Sólido Solido De acordo com Comunidade Comunidade Propriedade Propriedade Auxiliar Auxiliar Prémio Prémio Imagem 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 Carteira 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 Idiota 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 Trocaira Solto Solto Milhares 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 Previsão 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 Estrangeiro-me 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 Inundar 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 Natureza 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 Imagem Imagem Carteira Carteira Idiota 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 Universidade Universidade Solto Solto Melhores Melhores Previsão Previsão Estrangeiro 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 Inundar 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 Natureza Natureza Excitar 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 Foco Justa 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 Tretar 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 Anunciar 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 Resultado 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 Reparar 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 Sombra 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 Contratar 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 Diabo 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 Excitar Excitar Foco 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 Justa Justa Tratar Tratar Anunciar 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 Resultado 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 Reparar 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 Sombra Sombra Contratar 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 Diabo 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 Queimar 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 Gritar Gritares Maconha 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 Voto 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 Pleno 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 Múbilia 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 Sério 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 Complicado 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 Prazer 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 Deveria 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 Queimar Queimar Gritar Gritar Maconha Voto Voto Plano Plano Mobília Mobília Série Série Complicado Complicado Prazer 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 Deveria 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 Sujeito 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 Escavação Excavação Excavação Escavação Excavação Junte-se 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 Juntos Batalha 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 Transporte 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 Compartilhar 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 Gerir 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 Imposto 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 Rabo 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 Exemplo 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 Junte-se Junte-se Batalha Batalha Transporte Transporte Compartilhar Gerir Gerir Imposto Imposto Rabo Rabo Exemplo Exemplo Fêmea 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 Capaz 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Memória 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 Júnior 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 Coisa 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 Refeição 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 Espalhar 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 Borracha 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 Riqueza 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 Fêmea Fêmea Capaz 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 Em dobro Em dobro Memória Memória Júnior Júnior Coisa Coisa Refeição 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 Espalhar 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 Borracha Borracha Riqueza 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 Ácido 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 Contrastes Contrastes Contraste Contraste Envolver 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Departamento 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 Torre 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 Susceden 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 Sobrinho 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 Peso 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 Silêncio 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 Ácido Ácido Contraste Contraste Envolver Envolver Desde a Desde a Departamento Departamento Torre Torre Suceder Suceder Sobrinho Sobrinho Peso Peso Silêncio Silêncio Oferta 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 Bastante 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 Colar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Perdão 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 Perdão. Grosso. 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 Raramente. 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 Claro. 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 Picante. 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 Devo. 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 Oferta. Oferta. Bastante. Bastante. Claro. Claro. Em outro lugar. Em outro lugar. Perdão. Perdão. Grosso. Grosso. Raramente. Raramente. Claro. 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 Picante. Picante. Devo. Devo. Esfregar. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Engenar 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 Diário 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 Excelente 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 Diferente 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 Função 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 Alvo 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 Romance 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 Educado 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 Esfregar Esfregar Figura 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 Engenar Engenar Diário Diário Excelente 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 Diferente Diferente Função Função Alvo Alvo Romance Romance Educado Educado Lógico 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 Buraco 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 Templo 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 Fio 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 Príncipe 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 herói conta 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 Arian 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 Debaixo 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 Expressar 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 Lógico Lógico Buraco Buraco Templo Templo Fio Fio Principio Principio Herói Herói Conta 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 Arian 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 Debaixo Debaixo Expeço Expressa Expressar 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 Secretário 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 Preambular 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 Vergonha 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 Desperdício 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 Forno 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 Vantagem 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 Porto 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 Impression Impressionar 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 Trabalho 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 Febre 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 Secretário Preambular Preambular Vergonha Desperdício Desperdício Forno Forno Vantagem Vantagem Porto Porto Impressionar 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 Trabalho Trabalho Febre 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 Aceita 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 Adicionar 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 imenso, 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 duas vezes, duas vezes. Duas vezes, duas vezes, cem, 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 de fato, de fato. De fato, de fato. Honra, honra, honra. Remédio, remédio, remédio. Remédio. Maravilha. 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 Ferver. 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 Aceita. Aceita. Adicionar. Adicionar. Imenso. 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 Sem. De fato. De fato. Honra. Honra. Imenso. 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 Relatório 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 Situação 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 Ampla 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 Pote 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 Tor 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 Aluno 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 Existir 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 Costumeiro 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 Cura 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 Desaparecer 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 Relatório Relatório Citação Citação Ampla Ampla Pote Pote Tor Tor Aluno Aluno Existir Existir Costumeiro Costumeiro Cura Cura Desaparecer Desaparecer Disposto 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 Batida 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 Porvar 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 Ninho 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 Física 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 Especial 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 Louco 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 Maneira 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 semente semente editar 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 disposto batida batida provar provar ninho ninho física 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 especial especial louco louco maneira maneira semente semente editar 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 gramática 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 limora 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 compra 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 certo 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 falhou 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 c c c c c c c sincer sincero 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 honesto 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 Faculdade 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 Fundição 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 Gramática Gramática Lemora Lemora Compra Certo Certo Falhou Falhou C C Sincere Sincere Honesto Honesto Faculdade Faculdade Fundição Fundição Librar 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 Depender 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 Preço 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 Masculino 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 Concha 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 Solo 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 Conversação 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 Sair 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 Evento 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 Repolho 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 Liberar Liberar Depender Depender Preço Preso Masculino Masculino Concha Concha Solo 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 Conversação 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 Sair 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 Evento 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 Repolho 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 Lidar 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 Milhão Afeiçoado 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 Lixo 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 Prática 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Envergonhado 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 Receber 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 Humano 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 Lidar Lidar Curioso Curioso Humano 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 Afeiçoado 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 Lixo 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 Prática 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 Humano 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 Seguro 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 com a cabeça assim com a cabeça assim com a cabeça pole 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 tal 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 ilha 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 patrão 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 experimentar 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 completo 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena O que vale a pena? Rocha 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 Seguro Seguro Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Poulo Poulo Tal Tal Ilha Ilha Patrão Patrão Experimentares Experimentares Completo Completo Que vale a pena? Que vale a pena? Rocha 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 Tosse 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 Grempe 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 Ponte Agulha 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 Soldado 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 Permitir 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 Trovão 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 Escorregar 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 Bravo 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 Amplo 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 Toss 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 Grampo 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 Ponte Ponte Agulha 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 Escorregar Escorregar Bravo Bravo Amplo Amplo Talento 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 Renda 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 Ou O O O Grau 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 Inveja 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 Brilho Brilho Função Função Advertir 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 Bate 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 Papo Talento Talento Renda Renda Ou Ou Grau Grau Inveja Inveja Brilho Brilho Dentro Dentro Função Função Advertir Advertir Bate-papo Bate-papo Nomear 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 Nação 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 Semente 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 Ferro 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 Relaxar 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 Obedecer 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 Contato 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 Lançar 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 Permanecer 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 Tempestade 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 Nomear Nomear Nação 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 Senhante 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 Ferro Ferro Relaxar 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 Obedecer 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 Contato Contato Lançar 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 Permanecer 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 Tempestade 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 Partida 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 Acima. 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 Troca. 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 Repetir. 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 Embrulho. 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 Coção. 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 Variar. 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 Prejuízo. 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 Partida. 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 Exportar. Exportar. Acima. Acima. Troca. 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 Repetir. Repetir. Embrulho. Embrulho. Coção. 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 Ambrontar Derrotam 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Viagem 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 Antigo 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 Visão 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 Competir 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 Empréstimo 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 Amarbo 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 Possível 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 Lei Lei, 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 derrota, derrota, em vez, em vez, viagem, viagem, antigo, antigo, visão, visão, competir, competir, empréstimo, empréstimo, amarbo, amarbo, possível, possível, lei, lei, capacidade, 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 em, 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 sotaque, 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 teto, 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 surpresa. Surpresa 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 Tecnologia 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 Garganta 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 Manga 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 Ferramenta Ferramenta Alguém Em 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 Sotaque Sotaque Teto Teto Surpresa Surpresa Tecnologia Tecnologia Garganta Garganta Manga Manga Ferramenta Ferramenta Altura Altura Caçar 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 Falso 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 Seu 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 Verdade 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 Rezão 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 Baía Bahia 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 Movimento 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 Conquistar 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 Estranho 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 Equilibrar 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 Caçar Caçar Falso Falso Seu Seu Verdade Verdade Razão Razão Bahia Bahia Movimento Movimento Conquistar Conquistar Estranho 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 Equilibrar 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 Massivo 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 Efeito 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 Prisão 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 Um Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Trimestre Trimestre Farinha 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 Ataque 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 Hospedeiro 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 Chorar 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 Massivo Massivo Efeito Efeito Inseto Inseto Prisão 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 Um negócio Um negócio Trimestre 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 Farinha 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 Ataque 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 Chorar 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 Opinião 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 Araia 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 Areia Folha 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 Escriturário 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 Transmissão 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 Salve 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 Ordenar 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 Ervilha 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 Adulto 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 Pele 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 Opinião 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 Areia 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 Folha 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 Espiritu Escritu O N Spiel É Padre blowing Salve. Ordenar. Ordenar. Ervilha. Ervilha. Adulto. Adulto. Péle. Péle. Funcionários. 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 Castelo. 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 Calma. 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 Produzir. 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 Guia. 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 Querida. 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 Introduzir. 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 Gruceiro. 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 Voar. 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 Fronteira. 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 Funcionários. Funcionários. Castelo. Castelo. Calma. 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 Produzir. Produzir. Guia. 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 Grande. Gl falecido. Campeão. Bronteira. Introduzir Introduzir Grosseiro Grosseiro Voar Voar Fronteira Força 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 Tesouro 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 Morciaria 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 Concertar 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 Tentativa 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 Tertaruga 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 Colina 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 Algodão 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 Tradição 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 Orar 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 Força 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 Tesouro Tesouro Morciaria 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 Concertar 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 Tentativa 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 Tertaruga Tertaruga Colina Colina Algodão Algodão Tradição Tradição Orar Pó 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 Aventura 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 Dobra 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 Acreditam 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 Limitares Truque 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 Escravo 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 Graduado 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 Abençoe 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 Preparar 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 Pó Pó Aventura 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 Dobra 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 Acreditam Acreditam Limitar 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 Truque Truque Escravo Escravo Graduado 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 Aventura 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 Preparar 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 Tenir 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 Corrida 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 Reunçar Insistir Insistir Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Contudo 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 Por pouco Por pouco Por pouco Cumprimentar 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 Lavanderia 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 Lavanderia. Lavanderia. Tenir. Tenir. Corrida. Corrida. Juiz. Juiz. Reunçar. Reunçar. Insistir. Insistir. Em vez de. Em vez de. Contudo. 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 Por pouco. Por pouco. Cumprimentar. Cumprimentar. Lavanderia. Lavanderia. Selvagem. 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 Resposta. 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 Resposta Juventude 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 Proteger 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 Formato 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 Negrau 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 Empregar 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 Nervoso 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 Abaixo 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 Osso 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 Selvagem Selvagem Resposta 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 Juventude Juventude Proteger Proteger Formato 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 nervoso abaixo abaixo osso osso preferir 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 asa 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 elemento 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 personagem 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 projet projecto 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 escalar 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 ativo 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 clima 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 diligente 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 interesse 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 preferir preferir asa elemento 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 personagem 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 projeto projeto escalar escalar ativo 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 Interesse Vitória 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 Caminho 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 Resolver 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 Cancelar 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 Tarefa 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 Derramar 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 Destruir 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 Ainda, 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 ainda. Ainda, 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 ainda. Ainda, ainda, ainda. Resolver. Resolver. Cancelar. Cancelar. Tarefa. Tarefa. Derramar. Derramar. Destruir. Destruir. Diário. Diário. Ainda. Ainda. Geração. Geração. Ordem. 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 Entrada. 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 Consultório. 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 Vários. 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 Golpe. 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 Machucar. 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 Carreira. 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 Fluxo. 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 Trilho. 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 Ordem. Ordem. Entrada. Entrada. Consultório. Consultório. Vários. Vários. Golpe. Golpe. Machucar. Machucar. Carreira. Carreira. Fluxo. Fluxo. Trilho. Trilho. Torção. Torção. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Colhaita. 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 Universo Pálido 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 Azidar 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 Cérebro 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 Crescer 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 Diminuir 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 Vista 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 Inimigo 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 Fumaça Fumaça Colheita Colheita Universo 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 Pálido Pálido Azidar Azidar Cérebro 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 César 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 Inimigo Imagina Pousada 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 Parece 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 Providenciar 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 Proprio 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 Charme 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 Palco Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Arrumado 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 Admitem 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 Imagina 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 Posada 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 Parece Care Parece Providenciar Parece Providenciar 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 Próprio Próprio Charme Charme Palco Palco Que diz respeito Que diz respeito Arrumado Arrumado Admitem Admitem Mentira 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 Desenvolve 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 Casar 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 Remover 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 Superar 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 Vivo 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 Humor 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 Polo 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 Redação 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 Grande 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 Mentira Mentira Desenvolve Desenvolve Casar Remover Remover Superar Superar Vivo Vivo Humor Humor Polo Polo Redação Redação Grande 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 Redação 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 Redação